Música Nos últimos 5 anos, o Supremo Tribunal Federal reduziu em mais da metade os processos em andamento na Corte. O acervo era de 134 mil em 2006 e caiu para 49 mil em 2011. Tudo isso graças a uma importante ferramenta que surgiu na época da reforma do Judiciário Brasileiro. Ela funciona como um filtro na Secretaria Judiciária do STF, é a repercussão geral. A ferramenta tem raízes nas cortes da Alemanha, Espanha e Estados Unidos. Nesta semana, o Repórter Justiça mostra a revolução causada pela repercussão geral no Judiciário Brasileiro. A gente vai mostrar também os detalhes sobre um seminário promovido anualmente no STF para ampliar e difundir o uso da repercussão geral nos tribunais de todo o país. A emenda 45 de 2004, chamada Reforma do Judiciário, veio exatamente para quê? Para tentar dar soluções que agilizassem os processos e reduzisse a carga dos processos de modo geral, em especial no Supremo Tribunal Federal. E como se conseguiu isso para o STF? Criando o Instituto da Repercussão Geral. Tudo começa na Secretaria Judiciária do STF, onde são recebidos diariamente, em média, 300 processos para serem distribuídos aos 11 gabinetes dos ministros. Mas antes que isso aconteça, eles passam por três filtros. O de remessas indevidas, recebimento de recursos e o de análise dos pressupostos. Só após esses três filtros, o remanescente é autuado. E a última fase é a distribuição. Só serão distribuídos processos aptos com matérias distintas das contidas no plenário virtual. Cada gabinete está recebendo, em média, de 10 processos. Um terço do que nós recebemos hoje, em decorrência desses três filtros. O processo eletrônico também recebe o tratamento da filtragem. E até no universo digital, que é mais prático e moderno, são identificados problemas. O filtro preliminar, que representa hoje 14% dos processos eletrônicos que são remetidos ao Supremo, 14% não passam nem desse filtro preliminar. Outro critério indispensável para que uma ação seja admitida pelo Supremo Tribunal Federal é ter a repercussão geral reconhecida. Mas, afinal, o que é repercussão geral? E o que ela representa para o cidadão comum, que precisa da agilidade da justiça? O Supremo passa agora a ser não só um tribunal do caso concreto, mas sim um tribunal do caso concreto, que discuta algo de interesse em toda a coletividade. Porque o seu caso concreto pode ser importante demais para você, mas se não tiver a repercussão social, econômica, jurídica, não vai chegar ao Supremo. Vamos dar diversos exemplos. Nós temos uma repercussão geral já reconhecida pelo Supremo, que é em relação ao medicamento de alto custo. Então, se você está no Tribunal de Justiça, lá do estado do Pará, lá do estado da Paraíba, lá no estado de Pernambuco, lá no estado do Rio Grande do Sul, e o tribunal de um desses estados negou a você o acesso ao medicamento de alto custo, ele violou a Constituição. E este caso, essa situação, medicamento de alto custo, já está definido pelo Supremo como sendo de repercussão geral. Para que o sistema da repercussão geral funcione, é preciso que os tribunais estejam conectados com os novos temas que ganharam esse reconhecimento pela Corte. A comunicação e a troca de ideias, portanto, se tornam indispensáveis. No Supremo Tribunal Federal, ambas têm espaço próprio. Desde 2011, o STF realiza anualmente um seminário para difundir e garantir a aplicação das boas práticas da repercussão geral. Dentre as principais questões que surgiram, todas elas acabam vinculando a necessidade de treinamento de pessoal e de aperfeiçoamento de sistemas de informática ou mesmo de espaços físicos para gerenciar esse acervo de processos destinados anteriormente ao Supremo Tribunal Federal. É natural que tanto o Supremo quanto os tribunais ainda tenham dúvidas e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem acabado por definir a resposta a algumas dessas dúvidas, mas também de uma maneira um pouco mais lenta do que a velocidade do que as coisas têm acontecido. Neste ano, o seminário foi realizado em março no auditório da primeira turma do STF. Reuniu servidores de tribunais e magistrados de todo o país. A solução digitada pelos tribunais superiores, num representativo daquela controvérsia, servirá de base para a solução idêntica para todos os processos que viessem à mesma questão. A gente conseguiu evoluir na sistemática, que ela é muito boa de fato. Nós precisamos de uma orientação, até porque não basta que nós tenhamos a nossa orientação. Os advogados, as partes, merecem uma sinalização do Supremo Tribunal Federal de como aplicar o Instituto. E vocês sabem que tipo de ação pode ser usada a repercussão geral? Os detalhes a gente mostra depois do intervalo aqui no Repórter Justiça. Até já! Sempre que uma decisão de um tribunal ofender a Constituição Federal, é possível recorrer ao STF contra ela. Mas não basta dizer que a carta magna foi desrespeitada, é preciso apontar expressamente que artigo da Constituição foi supostamente violado. Um questionamento que tem caráter excepcional, nome e sobrenome, recurso extraordinário. E é justamente nesse tipo de ação em que se aplica a repercussão geral. Na prática, só o recurso extraordinário, que tem relevância jurídica, política, social ou econômica, é julgado no STF. O Repórter Justiça mostra agora os caminhos percorridos por esse recurso de caráter excepcional na Suprema Corte. Mais de 63 mil processos tramitam atualmente no Supremo Tribunal Federal. A maioria deles são recursos, ou seja, ações que discutem decisão das instâncias inferiores. O levantamento de 2010 da Fundação Getúlio Vargas trouxe à tona um dado mais impressionante sobre a demanda do STF. Os recursos representam 90% dos processos julgados pelos ministros. Por outro lado, a pesquisa registrou menos de 15% dos recursos extraordinários são aceitos pelos ministros. O estudo apontou ainda o impacto positivo na redução do volume de ações em andamento no STF por causa da repercussão geral. Quando nós olhamos que uma causa pode resolver 80 mil, certamente são mais de 100 mil processos. Aqui esse número foi o que se conseguiu colher. E aqueles juizados que não informaram, que a gente não tem ideia que estão fazendo o trabalho, ou mesmo aqueles lugares que de 10 em 10, de 20 em 20, mas somado 1.000, 1.200 varas, gerariam um número significativo. Então, é disso que nós estamos falando. Nós chegamos a ter mais de 100 mil processos por STF. E isso torna impraticável o Supremo Tribunal Federal, que só tem 11 ministros, dos quais um não recebe distribuição de processos porque é o presidente. Você tinha 100 mil processos distribuídos para 10 ministros, na rigor. O que dava 10 mil processos por ministro por ano, que é absolutamente impraticável. A repercussão geral começou a valer no STF em maio de 2007. E para que a ferramenta funcionasse adequadamente, o recurso extraordinário passou a percorrer um caminho diferente na justiça brasileira, por estágios, na definição da Assessoria de Gestão Estratégica da Suprema Corte. Na primeira etapa, o recurso extraordinário foi ajuizado, mas ainda não foi analisado pelo Tribunal de Origem. No segundo estágio, o tribunal verifica se os recursos tratam de uma mesma questão, delimita a controvérsia, ou seja, qual a tese que os processos representam, e elege um representativo. Também suspende o andamento dos demais. O recurso passa pelo juízo de admissibilidade e é remetido ao Supremo com indicação expressa da controvérsia. O status hoje da repercussão geral é essa colaboração qualitativa do Tribunal de Origem ao informar a controvérsia. Ao informar que este tema representa, sejam 10 processos, sejam 200 processos, sejam milhares de processos. Porque dependendo do tamanho do Estado e do Tribunal, isso pode variar. O ministro do Supremo será avisado, será notificado pela Secretaria Judiciária, de que aquilo é um processo que tem outros esperando o julgamento dele na origem. E aí cada ministro vai cuidar de eleger as suas prioridades em termos numéricos, qualitativos, potencial de repetição. Na fase seguinte, o STF delimita o tema e julga preliminar de repercussão geral. Se ela for reconhecida, os recursos sobre o mesmo tema ficam suspensos até o julgamento de mérito da questão no Supremo. No último estágio, os recursos extraordinários considerados sem repercussão geral deixam de ser admitidos automaticamente. Já os que têm repercussão reconhecida passam ao julgamento de mérito. Só a partir daí é que os recursos sobrestados são apreciados pelos tribunais e turmas de uniformização ou recursais. O efeito dessa repercussão geral, nós conseguimos sobrestar muitos processos. E esses processos, com o julgamento do representativo no Supremo, recebem um tratamento mais célebre a partir do julgamento do Supremo. O espaço onde a repercussão geral é admitida no Supremo também é sinônimo de inovação e celeridade. O plenário virtual, uma ferramenta eletrônica criada exclusivamente para esse tipo de análise. O sistema operado pelos próprios ministros funciona na intranet do STF. A votação funciona da seguinte forma. O ministro relator encaminha o voto para o plenário virtual, reconhecendo ou negando a repercussão geral. Os ministros têm, então, 20 dias para se manifestar sobre a existência ou não da repercussão geral em determinado processo. Se a maioria dos ministros decidir que sim, o RE é recebido. Mas se oito deles forem contrários, o recurso é recusado por não ter repercussão geral. Não só dá mais agilidade, como já evita que muitos processos cheguem ao STF. Por quê? Porque antes você entrava com recurso extraordinário, não conseguia porque tinha alguma discussão que não era da Constituição, e mesmo assim você ainda recorria a essa decisão que não permitia você chegar ao Supremo. Hoje, essa repercussão geral, ela é feita a avaliação antes de julgar o seu caso. E se dá internamente pelo que se chama de plenário virtual. O que é o plenário virtual? O plenário virtual é os ministros apreciam a repercussão geral, se há ou não, e eles não precisam se reunir no plenário real. Eles se manifestam pelo sistema de internet interno do próprio tribunal. Não é impedimento que se examine a existência ou não de repercussão geral no plenário físico. Mas a criação do plenário virtual deu uma maior mobilidade à corte, na medida em que se decide sobre a existência ou não de repercussão, sem que tenha que aguardar a pauta de publicação. Na prática, porém, o entendimento de toda a sistemática da repercussão geral ainda não é uniforme no judiciário brasileiro. Um problema identificado já no ato de recebimento de um recurso extraordinário, e que também foi tema de análise no último seminário sobre repercussão realizado no STF. Processos desorganizados é uma outra circunstância também que ocorre com certa frequência. Nós temos 25,38% dos autos que nós recebemos, recebemos de forma desorganizada. O artigo 9º da resolução que rege os processos eletrônicos determina que os autos sejam encaminhados para o Supremo Tribunal Federal com as peças ordenadas de forma cronológica e devidamente nomeadas. Então, todas as peças, as peças de recurso extraordinário, de decisão de admissibilidade do recurso, o Santão e esse acordo, devem ser encaminhados devidamente nomeadas e na ordem cronológica. Na verdade, nesse ponto aqui, nós só recusemos mesmo os processos que estão em estado crítico, que, como eu disse para vocês, que impossibilite o processamento. Diante dos desafios impostos pela repercussão geral no STF, a palavra de ordem é organização. Ou melhor, a expressão de ordem é a sistemática de gestão. O Supremo deveria estar recebendo, tão somente, alguns processos que representam uma determinada controvérsia. Em virtude dos tribunais de origem estarem tímidos ainda em relação a essa determinação, nós criamos uma sistemática de gestão. Então, o que a lei fala em representativos da controvérsia, nós chamamos de pré-tema, controvérsia e temas, dependendo do status daquela controvérsia. Tem, assim, duas características básicas essa gestão por temas. Dois objetivos básicos, que é o gerenciamento dos processos que vestem sobre temas análogos e o gerenciamento e o monitoramento da distribuição. Qual é a finalidade dessa gestão por temas na Secretaria Judiciária? Aglutinar processos com teses análogas. Monitorar a distribuição desses processos. Os processos, eles são monitorados antes da distribuição e após a distribuição, que nós também monitoramos o status desse processo, para ver qual é o tratamento e que a corte está dando àquelas matérias que aquele processo representa. Todo esse monitoramento, ele é feito pela sessão de recebimento e distribuição de recursos e uma equipe da presidência que trabalha também com a repercussão geral, que dá apoio à nossa sessão. A gente vai para um rápido intervalo e na volta mostra os primeiros casos em que a repercussão geral foi aplicada no STF. Não saia daí, eu volto em instantes. O repórter Justiça de hoje mostra como a repercussão geral contribui para diminuir os processos no Supremo Tribunal Federal. Esse filtro recursal foi incluído na Constituição em 2004, com a promulgação da Emenda Constitucional 45, conhecida como Reforma do Judiciário. A reforma também instituiu a chamada súmula vinculante, que é mais um mecanismo para modernizar a justiça brasileira. O instrumento também evita que o STF receba recursos sobre matérias que já foram apreciadas. O repórter Justiça mostra a relação entre a súmula vinculante e a repercussão geral e como as duas ferramentas garantem mais rapidez aos julgamentos. Não se duvida que ainda há muito por fazer, mas o caminho trilhado demonstra a inserção do Instituto da Repercussão Geral com o instrumento da política judiciária imprescindível, a correta administração judicial e uma eficiente prestação judicial. Os dois primeiros recursos extraordinários que tiveram repercussão geral reconhecida pelo STF discutiam as seguintes questões. A possibilidade de pagamento de soldo com valor inferior a um salário mínimo para quem prestava serviço militar obrigatório e a legalidade de se usar o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Os dois julgamentos foram realizados em 2008. O judiciário é beneficiado a partir do momento em que ele uniformiza o entendimento, onde ele coloca que determinada matéria, sendo decidida de uma forma, essa decisão valerá para todos os outros processos de uma maneira uniforme. Então, essa uniformização do entendimento traz segurança jurídica. No mesmo ano, os temas discutidos dos dois recursos extraordinários viraram súmulas vinculantes. Também criadas pela reforma do judiciário, elas servem para pacificar a discussão de questões examinadas nas instâncias inferiores do judiciário. A aprovação da súmula vinculante é sempre feita no plenário do Supremo por, no mínimo, oito ministros. E depois de publicado no Diário de Justiça Eletrônico, o texto simulado permite que agentes públicos, tanto do Poder Judiciário quanto do Executivo, adotem a jurisprudência do STF. O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo de superposição do Judiciário e de direção do Estado, que ficou bastante nítido com a criação das súmulas vinculantes, que abarcaram, inclusive, a administração pública, há muito necessitava deste instrumento de triagem, a repercussão geral. Então, foi em boa hora que a Emenda Policional 45 de 2004 criou esse sistema, esse instituto, de forma a viabilizar os andamentos dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. A aplicação da súmula vinculante também serve para diminuir o número de recursos que chegam às instâncias superiores. A medida também garante mais rapidez aos processos judiciais, porque os casos semelhantes podem ser solucionados de maneira única, com base na orientação do Supremo. Desde 2008 até hoje, o Supremo Tribunal Federal já aprovou 32 súmulas vinculantes, parte delas com base no julgamento de mérito de recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. Entre elas, a que trata da ineligibilidade de ex-cônjuges e a proibição da prisão civil de depositário infiel. A súmula vinculante, a meu ver, ela permite, como diz o próprio dispositivo constitucional, que cesse essa situação de insegurança jurídica, onde uma mesma questão vem sendo discutida de maneira contraditória entre órgãos judiciários ou entre esses órgãos e a administração pública, e, ao mesmo tempo, ela permite uma autodisciplina do Supremo Tribunal Federal, no sentido de seguir aquele entendimento que reiteradamente tem sido adotado ou no âmbito do plenário ou de suas turmas. Outro exemplo de destaque em relação à repercussão geral foi o julgamento que reconheceu a legalidade da resolução do Conselho Nacional de Justiça contra o nepotismo nos tribunais, no executivo e no legislativo. A decisão também virou súmula vinculante. Essa proibição vale para toda a administração pública de qualquer dos poderes, portanto, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É a confirmação de que não vale mais confundir tomar posse no cargo com tomar posse do cargo, como se fosse um feudo, uma propriedade privada. A Constituição é lei, lei é para cumprir, e o nepotismo está proibido sempre no Brasil. A eficiência da súmula vinculante da repercussão geral também é atestada por números. De acordo com o relatório de atividades do STF, em 2011, o tribunal tinha mais de 67 mil processos em andamento, 25% a menos do que em 2010. Desse total, aproximadamente 18 mil processos são originários. A maioria, mais de 49 mil, são recursos. O documento também registra que, em 2007, os recursos chegaram a responder por 91% das causas em andamento no STF, mas, atualmente, representam 73% do acervo. Ou seja, há uma tendência de redução gradativa desses números devido à aplicação do Instituto da Repercussão Geral. Desde a inserção do Instituto da Repercussão em nosso ordenamento, foram efetivadas significativas mudanças na forma de gerenciamento do acervo processual no julgamento dos temas. Merece ser relevada a racionalização do julgamento de temas relevantes, que se manifesta em salutar ou de formulação de entendimento do Supremo nas diversas matérias. Isso traz efeitos positivos para toda a administração da justiça e para seus usuários. Diminuição da distribuição de recursos no Supremo, que oficia a corte se dedicar mais detidamente ao julgamento de mérito. A aplicação do informe da jurisprudência nos tribunais acorre maior segurança jurídica dos júdios adicionados. O Repórter Justiça fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando na internet. O endereço é youtube.com.br Você pode encaminhar também as suas sugestões de reportagem para o e-mail repórter.justiça sem cedilha arroba stf.just.br A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri